Temos alegria de celebrarmos a Deus pelos 22 anos da nossa igreja e ao longo desses 22 anos muitas famílias, muitas vidas preciosas passaram por essa igreja desde lá da Kennedy onde ela deu seus primeiros passos até chegarmos aqui nessa chácara bonita que Deus nos presenteou e nós queremos ser gratos a Deus por podermos chegar aqui e reconhecermos a bondade dele, o seu sustento o seu cuidado com as nossas vidas. Temos alegria também de ter tanto pela manhã de hoje quanto à noite o pastor Eros Pasquini, ele que será o nosso preletor aí hoje, nós iremos ser abençoados desafiados pela palavra de Deus através da vida dele, vou pedir que ele oportunamente quando tiver a palavra apresente sua esposa, a irmã Jussara que está aqui conosco também hoje, o pastor Eros é pai do pastor Henrico que teve conosco também no início desse ano e certamente toda a sua família é uma bênção. Nós hoje seremos desafiados tanto pela manhã quanto à noite com uma palavra que ele há de nos trazer da parte de Deus para nós como igreja e pastor Eros é uma alegria quero ratificar tê-los aqui conosco no dia de hoje. Quero convidar você a fechar os seus olhos e inclinar a sua cabeça comigo nós vamos orar ao Senhor e faça nesse momento também, momento em que você pode estar no seu lugar de forma silenciosa agradecendo a Deus pela vida dessa igreja pela bênção que ela tem sido em seu lar agradeça a Deus também pelo fato de você poder servir a essa igreja local, servir a Deus por meio dela vamos orar e agradecer a Deus por esses 22 anos Senhor, muito obrigado porque podemos no dia de hoje reconhecer as inúmeras manifestações da tua graça e da tua bondade sobre as nossas vidas obrigado porque podemos dizer como o personagem do antigo testamento nos ensina que até aqui o Senhor nos tem sustentado Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Eros, da sua família, da sua esposa Jussara por estarem aqui conosco no dia de hoje, separando o seu tempo para poder compartilhar a tua palavra conosco nós somos gratos a ti pela vida deles obrigado porque ao longo desses 22 anos o Senhor a todo tempo esteve cuidando das famílias da tua igreja cada um de nós houve momentos de intensas dificuldades houve momentos em que essa igreja inclusive ficou sem pastoreio, sem liderança e o Senhor cuidou, sustentou ela e ao olharmos para trás, ó Deus, para toda a história dessa igreja nós queremos reconhecer e manifestar a ti a nossa gratidão por todo o teu cuidado, por todo o zelo com cada um de nós nós te louvamos pela liderança dessa igreja pela vida das nossas crianças que o Senhor tem trazido ao nosso meio por cada pai, cada mãe a quem o Senhor tem revestido de sabedoria para ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar para que eles cresçam amando e temendo ao teu nome Senhor, só nos restam palavras de gratidão por tudo aquilo que o Senhor é e a partir disso então tem sido e feito, realizado em nosso meio muito obrigado Senhor fala conosco estamos aqui para ouvir a tua voz para aprendermos mais de ti para sermos desafiados pela tua palavra e sermos servos melhores ao teu reino queremos como igreja ser bênção em nossa comunidade em nosso país, em todo o mundo por favor, fala conosco te pedimos isso com o perdão dos nossos pecados no mérito de Cristo Jesus, o nosso Salvador amém pastorelo, por favor fique à vontade, querido para usar aqui o nosso espaço tem uma banqueta, mesa uma alegria em tê-lo conosco aqui tanto pela manhã quanto à noite, tá bom? irmãos, pastorelo irá trazer uma reflexão para nós e à medida que ele for falando se você tiver alguma consideração alguma pergunta vai anotando aí, tá bom? porque assim que ele concluir então a sua exposição a sua reflexão nós iremos abrir também para um período de interação onde você vai poder perguntar fazer as suas observações aí para que toda a igreja seja edificado e seja abençoado com a exposição na palavra de Deus Deus abençoe, pastor obrigado, querido bom dia, queridos uma alegria muito grande estar aqui com vocês eu estou olhando aqui para a disposição do salão e eu estou me lembrando quando eu cheguei em Porto Alegre para ser pastor lá muitos anos atrás não está exatamente igual mas está me lembrando era época de férias e as pessoas estavam sentadas do meio para trás e eu quando subi ao púlpito eu estranhei e eu soltei um ué o que que aconteceu? por que que vocês estão do meio para trás? aí um pastor um ex-pastor da igreja tinha um vozeirão já aposentado ele ficou em pé ele falou assim pastor Eros não se preocupe o que que ele falou? deixa eu lembrar agora que eu esqueci ovelha mansa não tem medo de pastor imediatamente a igreja veio para frente então eu não estou dizendo que vocês têm medo de pastor mas se vocês quiserem chegar mais para frente tem bastante lugar aqui na frente estou vendo gente em pé ali quero dizer para vocês que quando o pastor Ronin me contatou e ele me explicou o momento que a igreja vive seu vigésimo segundo aniversário eu comecei a pensar e me colocar diante de Deus em termos do que que eu poderia trazer de desafio para essa igreja e quanto mais eu fiz isso Deus mais me incutiu no coração uma coisa que vocês podem estranhar a princípio uma igreja que vai bem uma igreja que está vivendo um momento bom é sempre uma igreja que está bem aberta não porque ela queira aos ataques bem coordenados bem escondidos do nosso inimigo ou seja quando a gente vai bem a gente costuma abaixar a guarda e nesta manhã e hoje à noite eu gostaria de estar refletindo com vocês sobre o perigo de nós estarmos com a guarda abaixa o perigo de nós chegarmos a um momento em que nós dizemos para nós mesmos a igreja vai bem e nós esquecemos que quem faz ela estar bem é Deus nós começamos a achar sutilmente que nós estamos fazendo com que a igreja vá bem e quando nós fazemos isso o que nós esquecemos é que o que faz com que as coisas funcionem é a graça de Deus nunca somos nós então por favor não estranhe o caminho que eu vou seguir no dia de hoje a começar agora de manhã eu vou pedir que vocês abram suas bíblias em segundo crônicas capítulo 29 versículos 1 a 11 que nós queremos ler juntos segundo crônicas 29 1 a 11 vocês vão ter alguns versículos colocados aqui na tela mas essa leitura inicial ela não está aqui nós vamos ler você acompanha eu vou fazer você acompanha estou lendo na NVI não sei que versão você tem aí na sua mídia eletrônica ou na sua bíblia diz assim o texto bíblico Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém o nome de sua mãe era Abia filha de Zacarias ele fez o que Deus o senhor aprova tal como tinha feito Davi seu predecessor no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado ele reabriu as portas do templo do senhor e as consertou convocou os sacerdotes e os levitas reuniu-os na praça que fica do leste no lado leste e disse escutem-me levitas consagrem-se agora e consagrem o templo do senhor o Deus dos seus antepassados retirem tudo que é impuro do santuário nossos pais foram infiéis fizeram que o senhor nosso Deus reprova e o abandonaram desviaram o rosto do local da habitação do senhor e deram-lhe as costas deram-lhe as costas também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas não queimaram incenso nem apresentaram o holocausto no santuário do Deus de Israel por isso a ira do senhor caiu sobre judaí sobre Jerusalém e ele fez deles objeto de espanto horror e zombaria conforme vocês podem ver com seus próprios olhos por isso nossos pais caíram a espada e os nossos filhos as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros pretendo pois agora fazer uma aliança com o senhor o Deus de Israel para que o fogo da sua ira se afaste de nós meus filhos não sejam negligentes agora pois o senhor os escolheu para estarem diante dele e os servirem e para ministrarem perante ele e queimarem incenso senhor Jesus nós pedimos que o senhor aplique a tua palavra a necessidade de cada coração aqui presente nós queremos ser sensíveis a voz do teu espírito porque ele que diz para nós o que precisa ser ministrado e sem o teu espírito aquele professor residente aplicando as verdades da tua palavra serão meras palavras proferidas que não encontrarão guarida nós dependemos do senhor e pedimos isso para tua glória em nome de Jesus amém alguns anos atrás vários anos atrás minha família participou de um culto da ação de graças pela vida e ministério de um pastor e de sua esposa eles eram tios da minha esposa então os laços eram muito fortes hoje eles já estão na presença do senhor naquela época eles estavam fazendo 57 anos de ministério pastoral o pastor e a sua esposa ao lado dele e muitas vidas foram tocadas pelo ministério desse casal e para mim a nota mais forte foi ver o neto deles já pastor ministrando naquele momento mostrando como é que a vida de vovô e vovó tinham sido vitais para que a família toda viesse a levar Deus a sério infelizmente existe outro lado anos atrás um líder graduado da nossa denominação ao aconselhar a esposa de um pastor bem mais jovem ele acabou se envolvendo com aquela mulher engravidou-a e depois ele abandonou a família o ministério pastoral as aulas do seminário jogou tudo para o outro para viver com aquela mulher que ele chamou de o grande amor da sua vida e quando o romance não vingou que normalmente não vinga mesmo ele voltou para a esposa voltou a frequentar a igreja que ele havia pastoreado mas conforme testemunho de quem o conhecia de perto frequentava a mesma igreja ele não resolveu dar nomes aos bois ele nunca chamou o pecado de pecado ele nunca pediu perdão àquela igreja de onde ele saiu em circunstâncias tão tristes atirando na lama por assim dizer o nome do senhor Jesus Cristo não passou muito tempo ele que era pouco mais velho que eu faleceu quando nós olhamos a nossa volta e nós vemos que a imoralidade se torna a ordem do dia mas não é só fora da igreja que ela se torna a ordem do dia às vezes nós somos surpreendidos por a a imoralidade está pertinho da gente e o pior é que quando nós vemos que há pessoas há líderes dentro da própria igreja envolvidos com uma conduta suja e moral às vezes de apropriação indébita dos bens da igreja e aí nós nos perguntamos o que está acontecendo o que isso tem a ver comigo o que eu posso fazer para mudar essa situação o que cabe a nós líderes espirituais da igreja o que cabe a nós líderes que às vezes não são da igreja mas são líderes de famílias o que cabe a nós fazermos para que nós podemos ser rafireiras com o primeiro pastor da história e não com o segundo uma vida inteira que traz honra e glória ao Senhor Jesus Cristo como é que isso é possível o que nós fazemos para evitar o caminho do segundo líder da igreja que eu citei agora há pouco talvez uma pessoa que até volte ao ministério mas nunca chamou o pecado de pecado então assume a liderança novamente para pegar pregar sem a unção do Espírito não toca mais o coração das pessoas o que nós podemos fazer a Bíblia não nos deixa sem resposta para esse tipo de pergunta na passagem que nós lemos nós temos um retrato muito gráfico de uma realidade assustadora a realidade do colapso da moralidade e esse texto ele deixa bem claro para nós algumas coisas muito importantes de nós considerarmos numa manhã como essa nós todos temos consciência da sujeira física nossa casa fica suja nosso corpo fica sujo o automóvel fica sujo então quando você tem bastante terra assim e está seco como nós estamos vivendo daqui a pouco aparece um carro com bastante poeira e atrás alguém escreve hoje em dia não é mais lave-me me lave escrito atrás mas existe algo muito mais perigoso e mortífero que a sujeira física e bem mais sutil é a sujeira moral é o tipo de sujeira que invade o nosso coração invade a nossa mente invade nossos lares e por que não dizer invade sorrateiramente as nossas igrejas e o pior é que a sujeira moral ela não se limita a invadir esses vários ambientes por fim ela destrói esses ambientes mas a bíblia nos apresenta um quadro de esperança existe cura para a sujeira moral ezequias teve que lidar com a sujeira moral do seu reino você que ocupa uma posição de liderança na igreja ou em qualquer outro lugar que não seja a própria igreja você que é jovem e está dizendo eu não sou líder de nada mas um dia você vai ser e não vai demorar muito eu quero chamar sua atenção para como ezequias lidou para banir essa sujeira moral de onde era líder o reino de judá e desde já eu gostaria de desafiar você que me ouve nesta manhã assim como repetiu o desafio para mim mesmo sempre que eu prego eu prego para mim mesmo para que nós ousemos seguir os passos de ezequias para tirar da nossa vida aquilo que nós sabemos não deveria estar presente nela quando ezequias assumiu o trono o texto diz para nós que ele tinha 25 anos de idade e ele descobriu um reino que carecia de uma boa faxina moral capítulo 28 nós temos a triste história do pai dele o rei acás que foi responsável por judá chegar ao caos que chegou ao caos espiritual que chegou mas o capítulo 29 de segundo crônicas nos conta como essa faxina moral teve lugar e nós precisamos dialogar com esses primeiros 11 versículos e um pouquinho mais para saber como é que nós removemos sujeira moral que vem se instalar na nossa vida e por que não dizer se vem se instalar na nossa vida ela vem se instalar nas nossas igrejas eu não sei como é que foi a sua infância mas eu me recordo bem como é que a mamãe checava depois do banho para ver se a orelha tinha sido bem lavada sentar na mesa de mãos sujas meu pai não admitia nem que a vaca tossisse e se de alguma forma qualquer sujeira saísse da nossa boca aí é que a coisa ficava feia lavava com sabão sabão desses de tanque para a gente lembrar que não podia ter aquele tipo de conduta seria demais eu sugerir nessa oportunidade que quem sabe haja no nosso meio alguns de nós que carecemos de uma boa limpeza dos nossos ouvidos para nós podemos ouvir o que Deus está dizendo a nós será que nós estamos recebendo tudo aquilo que é ministrado deste púlpito desta mesa de ensino e outras salas será que nós talvez não precisamos nos ver livre da sujeira que toma conta das nossas mãos para que o nosso serviço a Deus traga prazer a ele e não repulsa será que nós não carecemos carecemos de um esfregar dos nossos pés de forma que o caminho que trilhamos os ambientes que frequentamos possam ser lugares que nós nos sentimos perfeitamente à vontade com Deus e ele conosco e ali nós temos sal da terra e luz do mundo será que nós não precisamos de uma boa higiene com os nossos olhos de forma podermos contemplar a Deus e sua santidade e não nos deixarmos atrair pela beleza que a imoralidade apresenta pra nós diante da nossa natureza caída e será que não há alguém que me ouve hoje precisando que a sua boca passe por esse lavar com água e sabão vamos dizer assim como era comum antigamente quando saia alguma coisa que não deveria ter saído da boca de uma criança de forma temos boca santa língua a serviço de Deus e não do inimigo com fofoca com maledicência com reclamação com murmuração em vez de gratidão eu repito não se iludam eu estou pregando pra mim mesmo fato é que nós não gostamos de ouvir isso eu posso apostar que você está se perguntando aonde que esse pastor vai chegar muito menos nós gostamos de tratar disso quando o problema existe é mais fácil a gente está preocupado com a sujeira no quintal alheio sujeira sujeira do nosso país sujeira dos meios de comunicação do nosso país do que nós nos preocuparmos com a sujeira moral sutil e que diariamente vem pra tentar invadir a nossa vida e tentar permear a nossa vida por completo como é fácil nós culparmos as autoridades constituídas os políticos os diretores da central de novelas da globo os diretores de hollywood nós precisamos compreender que tudo isso nos é oferecido por pessoas cuja oferta que fazem é uma mera extensão daquilo que vai dentro deles nós não podemos esperar coisa melhor quando Jesus entra no coração de uma pessoa essa pessoa recebe uma faxina espiritual ela de morta se torna viva e quando Jesus realiza essa faxina na vida de pessoas a sociedade é transformada a grande pergunta portanto nesse momento é como é que nós podemos realizar essa faxina moral três posturas assumidas por Ezequias nos interessam aqui nessa manhã primeiramente nós precisamos estar convictos de que a sujeira moral é tremendamente perigosa e daninha vocês acompanham que aí a tela vai ajudando quem anota eu gosto de ver o pessoal anotando quando Ezequias assumiu o trono a sua pátria estava numa situação angustiante os inimigos começavam a querer varrela do mapa se você olhar para o capítulo 28 os versículos 16 a 18 eles vão nos dar uma uma ideia do pano de fundo então veja lá 28 16 a 18 está na tela aqui nessa época o rei a casa enviou mensageiros ao rei da Síria para pedir-lhe ajuda os edomitas tinham voltado a atacar Judá fazendo prisioneiros os filisteus atacaram as cidades de Zefelá e no sul de Judá e conquistaram e ocuparam a Bet-Semes a Ijalon e Gederote bem como Socor Timná Ginzo e com os povoados em redor ou seja eles estavam sendo atacados do leste e do oeste então o rei vai pedir socorro a um rei do norte veja o que diz o versículo 20 quando chegou Tiglath-Pileser rei da Síria para quem ele foi pedir socorro causou-lhe problemas em vez de ajudado no versículo 7 que nós lemos há pouco as portas do templo haviam sido fechadas versículo 9 diz que muitos do povo haviam sido mortos ou deportados alguns cidadãos do reino de Judá talvez estivessem perguntando por que tudo aquilo estava acontecendo mas no coração de Ezequias ele sabia bem o que estava acontecendo ali naquele momento por que a nação passava por aquele aperto reparem na resposta que os versículos 6 a 8 nos apresentam procure fazer uma conexão com os versículos que nós lemos agora há pouco no versículo 6 Ezequias diz nossos pais foram infiéis e fizeram que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram desviaram o rosto do Senhor deram-lhe as costas aí no versículo 28 ele acrescenta por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e Jerusalém e ele o próprio Deus fez deles objeto de espanto horror e zombaria eles viraram motivo de espanto horror e zombaria para as nações incrédulas ao redor Ezequias fez uma conexão direta entre o pecado do povo e a situação pela qual eles passavam e ele sabia que de alguma forma alguma coisa tinha que ser feita ele não explicou o que estava acontecendo culpando o cenário político ele colocou a culpa direta e inequivocamente sobre o pecado do povo e ele não fez isso apontando o dedo para eles ele disse nós ele assumiu o trono com a convicção de que a sujeira moral era perigosa para a saúde da nação Ezequias parece ter visto algo que via de regra nós temos dificuldade de enxergar que a rebelião contra o Senhor não é café pequeno rebelião contra Deus sempre prepara o palco para grandes estragos para desgraça completa nós podemos dizer a sujeira moral traz sofrimento para o povo de Deus porque Deus se opõe frontalmente ao pecado de todo mundo mas especialmente na vida daqueles que são seus nós precisamos tomar muito cuidado que existe uma heresia correndo solta por aí que diz que quando Deus castiga ele castiga o ímpio por causa do seu pecado mas uma vez que você entregou essa vida a Jesus sabe como é que é Deus é amor então a coisa fica mais tranquila você pode fazer o que você bem entender essa heresia é ridícula ela é daninha e ela é tão daninha quanto a imunidade parlamentar no nosso país ela é tão daninha quanto essa decisão tomada há pouco pela Câmara Federal na surdina essa tal da lei do abuso de autoridade que nós temos que orar porque isso vai trazer para o nosso país caos caso Deus não intervenha e além de tudo essa crença uma vez que você vê a Jesus não importa quanto você peca porque Deus não se importa essa heresia é uma mentira que vem diretamente do pai da mentira o diabo Deus odeia o pecado e quando presente na vida dos seus filhos ele precisa tomar uma atitude ou então ele não se chama Deus mais especificamente Yavé Macadéshen o Senhor que o santifica Êxodo 31 e Levítico 20 o pecado na vida dos filhos de Deus impele Deus a ação para que esses filhos caiam na real você e eu jamais estaremos dispostos a lidar com a sujeira moral de nossa vida até que nós tenhamos a mesma convicção de Ezequias que a sujeira moral causa um dano muito grande e precisa ser tratada Ezequias fez essa faxina moral tirando a sujeira moral do povo porque a sua primeira atitude foi de ter convicção que a sujeira moral é tremendamente perigosa e daninha e eu gostaria nesse instante que você parasse para pensar não importa a sua idade que você precisa ter essa convicção acompanhando você que a sujeira moral é tremendamente perigosa e daninha e essa convicção não pode abandonar você em nenhum momento do seu dia segundo a postura presente no coração de Ezequias que tornou possível a faxina espiritual tão necessária ao povo de Deus foi que ele cria que a sujeira moral requer empenho diligente esse capítulo coloca muita ênfase sobre a ação imediata de Ezequias ele começou a faxina espiritual com os líderes da nação veja de novo os versículos 4 e 5 convocou os sacerdotes e os levitas reuniu-os na paça que fica do lado leste e disse escutem-me levitas consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor o Deus dos seus antepassados retirem tudo que é impuro do santuário Ezequias disse que eles se santificassem eles deviam se dedicar novamente a uma genuína renovação espiritual pessoal porque eles eram os primeiros a precisar dessa renovação eles haviam feito vistas grossas enquanto o pai de Ezequias rei a casa havia fechado as portas do templo e seguido a ídolos e aí alguns de nós poderíamos dizer pastor peraí ele era o rei quem é que podia se opor ao rei se assumimos essa posição fica claro que nós temos o temor do homem e nós não nos importamos com o rei muito mais importante do que o rei a casa ou o presidente da república ou seja quem quer que seja nós temos o senhor todo poderoso a temer ao serem complacentes coniventes com o que a casa fez aqueles líderes espirituais haviam se esquecido que o Deus que os comissionara a manter a adoração no templo é a quem eles estavam sendo desobedientes porque eles temiam mais ao homem do que a Deus quando Ezequiel os comissionou que se santificassem ele na verdade estava convocando aqueles homens a se arrependerem dos seus pecados passados era um chamado para que eles se voltassem a Deus de todo o coração e eles renovassem a aliança de fidelidade somente a Deus graças a Deus aqueles homens deram ouvidos a convocação de Ezequias eu não conheço os líderes espirituais dessa igreja eu pouco conheço o pastor Rony mas eu conheço o suficiente para saber que é um homem sério diante do Senhor e saber que ele vai estar rodeado de homens sérios também que ajudam na obra da liderança da igreja mas todos vocês sabem que de alguma forma nós precisamos estar sempre dispostos a faxina que o Espírito Santo mostra para nós que precisa ser feito na área em que for talvez seja uma coisa pequenininha que nós achamos que não é de maior importância mas é assim que começam as grandes quedas quando nós não damos importância a alguma coisa que nós sabemos ser errada mas ela parece pequena demais para nós nos importarmos com ela se quando as pessoas olham para nós elas não enxergam o caminhar santo uma linguagem santa um relacionar-se santo com outros seres humanos na vida em família que tais glória a Deus e a minha esposa está aqui ela sabe quanta luta nós enfrentamos nós estamos casados há 45 anos e nós não podemos parar de ser atentos um minuto sequer não existe você botar na banguela e deixar a vida seguir em frente vida cristã não tem isso é vigilância 24 horas por dia 7 dias por semana e assim mesmo a gente ainda faz bobagem o texto relata que eles abriram o templo mas como foi triste o cenário que eles contemplaram havia todo tipo de sujeira havia sujeira da negligência o grande comentarista Matthew Henry chama isso de sujeira comum sujeira que foi se acumulando simplesmente porque o templo ficou fechado como é que anda o seu coração meu querido minha querida nesta manhã existe no seu coração sujeira da negligência porque talvez a bíblia tenha ficado empoeirada ali na sua cabeceira ela só sai de lá os domingos será que existe gente e aqui eu quero ser bem pessoal que nem sequer mais traz bíblia para a igreja e a oração como é que vai sua vida de oração ou será que você é mais velho não ora há tanto tempo que seus filhos não tem mais nem parâmetro do que é uma vida de oração um pai uma mãe que eles não veem orando buscando ao senhor lendo a palavra quando você é pai ou mãe você vê seu filho sua filha tendo uma atitude que não agrada a Deus você o ama a ama o suficiente para confrontá-lo confrontá-la em amor com firmeza se seus filhos são pequenos qual é o lugar da vara na sua casa ou você já cedeu as práticas deste mundo e você tem medo de conselho tutelar e tudo mais você segue conselhos mais atualizados nem nós que somos líderes espirituais da igreja estamos isentos do pecado da negligência uma das piores coisas que pode acontecer com um pastor um líder de igreja é se tornar um profissional da religião o tempo vai passando sempre existe a pressão da igreja crescer numericamente existem as inúmeras técnicas e as inúmeras filosofias e manuais e seminários de crescimento de igreja e o pastor o líder espiritual acaba se esquecendo que tudo que ele precisa em termos de filosofia de ministério está aqui na palavra de Deus principalmente nas epístolas pastorais muito claro as atribuições desse líder vão aumentando vão exigindo mais dele o tempo pessoal dele com Deus vai para o espaço nós nos esmeramos na técnica de preparo de sermão quem está falando para vocês é um pastor a gente devora tudo quanto é material possível sobre boa comunicação para a gente poder falar mais de perto ao povo e se a nossa igreja está explodindo numericamente então aí a pressão fica bem mais forte a nossa igreja virou igreja da moda então aí a gente tem que treter o povo nós falamos ao intelecto do povo mas nós deixamos de falar ao coração do povo e aí se multiplicam as piadas tantas outras coisas que as pessoas gostam de ouvir mas o coração delas não é mais ministrado você já ouviu uma mensagem eu tenho certeza que não recentemente pelo menos em que o pastor chega do povo e diz use o seu potencial o potencial que há dentro de você e seja um empresário de sucesso se você ligar na televisão você vai ver esse tipo de mensagem com certeza não perca seu tempo diante de um televangelista desses por favor é uma mensagem que não atinge o coração ela não produz transformação de vida ela não gera crentes que se parecem com o Senhor Jesus Cristo eu tenho para mim que provavelmente não haja uma pessoa sequer nesse recinto que esteja acima da necessidade de tratar de alguma sujeira da negligência que eu não conheço mas que você conhece que o Espírito Santo certamente sabe ao reabrir o templo Ezequias encontrou também a sujeira trazida para dentro a sujeira e poluição que haviam sido levadas para dentro do templo e ele está se referindo aqui a idolatria por exemplo quando a caça havia trazido para dentro do templo um altar idólatra se não houvesse outro tipo de sujeira naquele tempo aquele altar idólatra era suficiente para ter poluído tornado aquele lugar de culto a Deus um lugar imundo algum tempo atrás eu interpretei um preletor nem lembro o nome dele mas ele trouxe uma tremenda ilustração dessa sujeira trazida para dentro e como um pai lidou sábia e diligentemente com ela enquanto eu estava preparando essa mensagem essa ilustração mexeu bem de perto comigo por favor perdoem a franqueza ao trazê-la para vocês um certo dia os filhos adolescentes de um pai chegaram para ele que era muito rígido com relação ao que eles assistiam na televisão e eles perguntaram se eles podiam assistir um filme que ia passar no sábado eles ainda eram daquela tipo de família que ouve o pai ouve a mãe e os respeita e os honra como pai e mãe sabem que isso é o que Deus espera dos filhos o pai perguntou para eles o que eles sabiam acerca desse filme exceto o fato de que esse filme era recomendado acima de 12 anos e eles saíram a campo eles foram consultar os colegas que já tinham visto esse filme em algum lugar e eles juntaram uma lista que eles acharam que seria convincente o suficiente para o pai deixar eles assistirem esse filme eles disseram para o pai ó pai o nome de Deus só é tomado em vão três vezes no filme tem vários palavrões mas só que bem menos que a média dos outros filmes não tem nenhuma cena de sexo tem três insinuações que se a gente não ficar imaginando não vai fazer mal para ninguém não existe nenhuma morte visível daquela tipo pá 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 a não ser uma cena lá que explode um quarteirão então a gente imagina que uma penca de gente tenha morrido na sabedoria aquele pai ficou quieto silencioso deixou a transparecer que os argumentos deles tinham sido fortes e convincentes e eles interiormente começaram a se preparar para o sábado para assistir o tal filme e o pai fazia um bolo nessa reunião de família todo sábado que ele era sempre elogiado que ele caprichava e quando ele chegou com o bolo enquanto todo mundo aguardava o filme ele disse assim vocês tem que experimentar esse meu bolo ele está melhor do que nunca eu caprichei nos ingredientes ainda acrescentei um ingrediente que vocês não vão identificar então eu já vou adiantando para vocês que ele está presente mas vocês vão ter que imaginar adivinhar o ingrediente que eu coloquei novo nesse bolo aqui eles já estavam esticando as mãos para pegar o bolo do tabuleiro ele levantou e falou assim não, não vocês tem que adivinhar antes e aí eles ficaram olhando um para a cara do outro entendendo tudo de culinária ah pai para com isso o filme já vai começar vamos lá e tal aí o pai falou ah tá bom vocês não vão adivinhar mesmo então eu quero dizer para vocês que eu coloquei tão pouquinho que vocês nem vão perceber o que está dentro desse bolo aqui e nisso ele já está abaixando o tabuleiro e cada um já está pegando o bolo e quando eles estão prestes a pôr na boca o pai diz assim o ingrediente que eu coloquei a mais nesse bolo é cocô de cachorro imediatamente jogaram os pedaços para o alto pai que besteira é essa que loucura só pirou o pai ué por que essa reação ele falou é só uma pitadinha vocês nem vão sentir o gosto enquanto eles se entreolhavam em meio ao silêncio o pai acrescentou para eles meus queridos filhos esse ingrediente que vocês agora não querem provar é como uma pitadinha de coisas vindas diretamente do inimigo das nossas almas como as blasfêmias as palavras torpes o sexo fora do plano de Deus a vingança o matar do próximo que vocês enxergam como tão banal que vocês insistem em saborear em degustar como se fosse a maior delícia não é preciso dizer que aquela tarde de TV foi inteiramente transformada naquele dia eu pergunto meu querido minha querida como é que esse templo do Espírito Santo que tem o seu nome está tem sujeira trazida para dentro que está aí guardada no seu coração sutil e inofensiva como o diabo quer que ela apareça um e-mail com uma história uma piada que você não partilharia com seus pais seus filhos seu marido com a sua esposa uma consulta a sites não recomendáveis na internet ou chats impróprios no Facebook no Whatsapp Telegram na forma de um filme de uma novela de um Big Brother Brasil de uma revista um livro um namoro impuro aos olhos de Deus uma saída da igreja quem sabe para ir à balada ou especificamente você que é casado de um flerte que cheira a infidelidade conjugal com alguém lá no trabalho ou nas salas de bate-papo da internet no beber socialmente quando você sabe que a bebida já virou um ídolo para o seu coração ao reabrirem o tempo aqueles sacerdotes e levitas deram de cara com a sujeira da negligência e com a sujeira levada para dentro mas por fim eles encontraram a sujeira escondida versículo 16 relata que os sacerdotes entraram para o mais interior do templo lugar que só os sacerdotes entravam eles bem que podiam ter deixado aquilo de lado porque ninguém ia saber só eles sacerdotes entravam lá ninguém via a sujeira que estava lá dentro só Deus eles atinaram como aqueles átrios do templo estavam tão distantes dos olhos do povo mas nunca estavam escondidos aos olhos de Deus a primeira visão que eles tiveram da sujeira escondida justamente por estarem onde estava lá no interior deve ter trazido para eles um tremendo desconforto era o lugar que deveria ter mais pureza era o lugar que simbolizava a própria presença de Deus e por isso eles empenharam-se diligentemente eles se tornaram mais motivados ainda a não descansar porque Deus sabia o que estava ali presente o versículo 17 diz que eles contemplaram a tarefa em 16 dias e atentem para que o texto parece salientar era uma tarefa tremenda que só seria liquidada com empenho diligente aqueles sacerdotes e levitas portanto empregaram toda a energia empenho necessário para a tarefa ser concluída querido nós precisamos admitir que a sujeira escondida ela existe na nossa vida ou então você faz parte de uma uma galera que eu ainda não conheço daqueles que chegaram a uma santidade tal que não pecam mais e você sabe que existe gente que crê isso hoje em dia né esses é com quem você tem que tomar mais cuidado nós precisamos admitir que a sujeira escondida aquela que por fora ninguém enxerga é talvez a sujeira mais perigosa mas que Deus enxerga quando ele olha para o nosso coração você tem lidado com a sujeira escondida da hipocrisia que tal a sujeira escondida da altivez e do orgulho essa não fica muito tempo escondida mas alguns acabam se tornando mestres em disfarçá-la orgulho de posição social porque eu tenho mais seja isso por fruto de bênção de Deus ou por algumas coisas que eu fiz errado na vida e ganhei dinheiro de forma errada e que só estão comigo essas riquezas porque Deus o permite na sua soberania orgulho de conhecimento eu sou phd eu não me misturo com gente simples orgulho de talento musical ou de capacidade de liderança isso atinge via de regra mais os jovens hoje em dia do que os mais velhos porque é tão comum em igrejas essa parte do que nós chamamos de louvor se entregue aos mais novos mas atinge adultos também com certeza orgulho da graça recebida esse é o pior de todos quando a gente sabe que a gente é dogmático na nossa fé e a gente sente orgulho disso a gente não entendeu nada que tudo é graça como anda a sua vida de pensamentos meu querido e minha querida se os seus pensamentos fossem projetados nesse telão pensamentos dessa última semana você ficaria à vontade diante da sua igreja seus irmãos religiosidade exterior não leva para o céu leva para o outro lado temos que cuidar para que nós não sejamos uma versão moderna dos fariseus atraentes por fora mas tomados por corrupção e podridão por dentro se o que alimenta a sua mente o seu coração aquilo que só você e Deus conhecem passasse pelo crivo das escrituras que diz examinar-vos a vós mesmo se realmente estáis na fé você teria a certeza de dizer que você é salvo em Jesus Cristo eu espero que nós nos lembremos das histórias do antigo testamento que são relatadas para o nosso aprendizado como diz 1 Coríntios 10 e eu estou sugerindo que algo tão antigo isso aqui se passou 2.800 anos atrás ele é um quadro muito preciso daquilo que nós hoje em dia temos que estar nos preocupando eu estou sugerindo que essa sujeira encontrada pelos sacerdotes e pelos levitas é possível de ser encontrada na nossa vida como é incomum ou melhor dizendo como é comum normal até nas nossas igrejas hoje em dia nós aceitarmos o que o mundo diz as suas opiniões suas filosofias e não atentarmos para o que a palavra de Deus diz embora ela esteja sendo ministrada fielmente para nós todo domingo se quisermos ser pessoas úteis nas mãos de Deus nós precisamos estar preocupados em realmente vivermos para o louvor da sua glória se nós tivermos algum desejo de que um constante avivamento esteja tomando conta da igreja nós temos que ter mira certeira para com o pecado na nossa vida isso não é tarefa fácil muitas vezes precisamos fazer uma faxina espiritual moral na nossa vida precisamos chamar pecado de pecado ezequias então conseguiu eliminar a sujeira moral daquele reino através do empenho diligente assim como você e eu precisamos ter certeza de que isso é feito na nossa vida diariamente e se você é líder espiritual então isso se impõe mais ainda por fim o lidar com a sujeira moral requer empenho amplo e meticuloso versículos 16 a 18 que nós já lemos dizem isso em bem alto e bom som trouxeram para o pátio do templo do senhor todas as coisas impuras que lá havia versículo 18 purificamos todo o templo do senhor não sobrou nada e eles fizeram isso com a sujeira jogando a sujeira no chamado vale do cedron isso é de uma importância tremenda eu não tenho aqui vai aparecer um mapa agora se não me engano o vale do cedron se vocês olharem a direita das muralhas é ali que passa o vale do cedron e ele olhando no final não dá para enxergar tudo que cai ali na época cheia de águas porque esse vale do cedron na época de seca como nós estamos agora ele fica seco mas a sujeira é jogada ali o lixo é jogado ali é queimado ali mas quando vem a época de águas a sujeira é levada pelas águas e isso se torna um rio que deságua no mar morto isso é de tremenda ilustração para nós do que Deus quer que nós façamos com a nossa vida talvez o vale do cedron seja um lugar que nós devamos procurar nessa hora lembrando que esse vale do cedron para nós é a cruz do calvário onde Jesus derramou o seu sangue e onde a torrente desse sangue é capaz de como diz 1 João 9 nos purificar de toda injustiça nos perdoar de todo pecado eu creio que esse texto nos desafia a deixarmos de lado as medidas paliativas que tantas vezes nós lançamos mão na nossa vida para lidar com erro com a sujeira nós sabemos que nós jamais seremos perfeitos mas a santificação é um processo como diz um ditado que eu não sei nem foi quem disse próxima etapa por favor o próximo slide eu não sou quem eu deveria ser eu ainda não sou o que um dia eu serei mas graças a Deus eu já não sou o que um dia eu fui jamais nós seremos perfeitos nessa vida mas precisamos nos certificar de fato de que declaramos guerra ao pecado sem negociar a paz com um ou outro pecado de estimação aprendamos de Ezequias convicção de que a sujeira moral é perigosa e daninha que ela destrói que ela exige o nosso mais diligente empenho e que ela exige um lidar amplo e meticuloso nós temos que colocar toda a sujeira para fora não podemos deixar nada guardado eu não posso encerrar sem chamar atenção essa parte para um último detalhe e eu levanto isso com os irmãos que é a voz corrente hoje em dia não nos enganemos é a voz de Satanás a renovação espiritual na qual Ezequias liderou o seu povo por muitos anos o seu povo desconhecera essa reforma vejam o que diz a palavra de Deus versículo 30 a 36 as referências estão ali o rei Ezequias e seus oficiais ordenaram os levitas que louvassem o senhor com as palavras de Davi o vidente e Asaf e eles louvaram com alegria depois inclinaram suas cabeças e adoraram Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo tudo em tão pouco tempo houve grande alegria em Jerusalém pois desde os dias de Salomão filho de Davi rei de Israel não havia acontecido algo assim na cidade os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo e Deus os ouviu e a oração deles chegou aos céus sua santa habitação a grande mentira que Satanás está espalhando hoje em dia é que o pecado nos traz alegria e os mandamentos de Deus nos trazem sofrer e pesar e é exatamente o contrário Satanás é mentiroso o que você espera de um mentiroso os mandamentos de Deus nos trazem uma alegria indescritível inigualável como provam esses versículos aqui que aconteceu com o povo quando eles lidaram com o pecado como eles tinham que lidar com a sujeira que precisava ser lidada eu não fico nem um pouco surpreso de perceber tanta alegria depois que Ezequiel liderou aquela reforma que nós acabamos de ver e a nossa vida ela estará repleta de alegria se nós seguimos o exemplo de Nemias talvez você deva se perguntar e eu peço que você curve a sua cabeça em oração nesse momento como é que anda a minha vida eu tenho consciência do perigo de dar guarida a sujeira moral em minha vida eu creio que a palavra de Deus continua valendo hoje para afirmar que Deus pessoalmente entrega a nossa vida aquilo que a torna miserável e insípida quando nós brincamos com a sujeira moral quem é o acaso da minha vida quem é a pessoa que por conveniência ou medo eu tenho posto acima de Deus se você tem tido essa experiência faça o que fizeram os levitas e sacerdotes comprometa-se com o senhor agarre-se a graça dele que nós vamos tratar dela hoje à noite o empenhar diligente incansável e imediato no sentido de banir a sujeira da negligência a sujeira vinda de fora a sujeira escondida pai querido nós somos gratos ao senhor porque embora santo sublime e eterno tu te mostras propício ao contrito e abatido do espírito pois teu prazer é conceder vida a quem se enxerga desfalecido espiritualmente nós somos gratos porque tu és o grande deus o deus que tem o trono no céu ou como o céu e a terra como o estado dos seus pés no entanto tu te mostras propício ao aflito e abatido do espírito aquele que treme da tua palavra atenta a nossa oração ó pai à medida que nós reconhecemos o que pode haver de impureza nas nossas vidas purifica-nos e torna-nos puros aos teus olhos torna-nos ó pai mais parecidos com jesus pra que o mundo à nossa volta seja atraído a cristo pois nós oramos em nome de jesus amém ah eu estive pensando pastor eros na realidade de que acais né no versículo 1 do capítulo 28 ele não fez o que era reto perante o senhor e ezequias o seu filho começa fazendo exatamente o que era reto purificando o tabernáculo né e ali purificando a adoração de israel né tirando os ídolos e tudo mais pergunto que eu queria fazer ao irmão é a seguinte quais itens hoje o irmão poderia mencionar ilustrar pra nós que tem estado presente dentro das igrejas nos cultos cristãos e que deveriam ser retirados a semelhança do que ezequias fez ao seu tempo eu vejo que hoje o culto tem se descaracterizado em muitas igrejas porque tem suprimido aquilo que deveria fazer parte dele e colocado elementos que não deveriam estar presentes nele como é que o irmão é contribuiria aí com uma reflexão sobre esse assunto o que o irmão poderia nos ajudar eu penso que os cultos eles estão se descaracterizando por assim dizer porque quem vem prestá-los está descaracterizado está a busca de coisas que agradam a si mesmo e não ao senhor então é muito comum eu não estou dizendo que isso acontece numa igreja como esta graças a Deus há igrejas que tem uma seriedade para com o que se vem fazer aqui quando nós nos reunimos como igreja mas há muitos lugares e eu espero que não seja o caso de ninguém individualmente aqui presente em que as pessoas vão para a igreja muito mais para satisfazer o desejo de encontrar pessoas para se distrair um pouquinho da semana para quem sabe dizer como é tão comum deixa eu recarregar as minhas baterias espirituais do que propriamente para vir cultuar a Deus e quando eu desconheço esse item essencial da nossa vida que é o culto a Deus coletivo corpo de Cristo igreja estabelecida pelo Senhor para esse fim dentre outros aí o culto acaba saindo do prumo mesmo eu penso que o maior desencaminhador dessas de um culto correto é essa mentalidade de que o homem vem para o centro e Deus fica de lado nós não queremos admitir isso o mundo admite abertamente para eles Deus está fora do cenário se você olhar sua volta na empresa na escola onde quer que seja essa é a conduta da pessoa que não conhece a Deus hoje e é claro que nós não queremos que a nossa vida seja vista assim como fazendo a mesma coisa só que o grande problema reside quando nós nos comparamos com outras pessoas ontem eu estava vindo meu filho pregar lá em Londrina estava no youtube e ele citou uma frase que eu cutuquei minha esposa achei muito interessante ele disse Deus na bíblia nunca comparou um homem com o outro sempre foi o homem contra o padrão de Deus então se você vem para a igreja se comparando com as pessoas lá você já vem com parâmetro fora de prumo então você chegando aqui você vai ter expectativas que não são aquelas que você vai vai dela se agradar porque você vai vir a busca de alguma coisa que diga para você é até que você não está tão mal assim e nós não nos reunimos com essa finalidade nós nos reunimos para cultuar a Deus e para cultuar o Deus perfeitamente santo é impossível você chegar à igreja sem aquela expectativa de o que será que o Espírito de Deus vai me falar hoje que tipo de limpeza eu vou ter que fazer que tipo de situação eu vou ter que tratar às vezes coisas que a gente nem está vendo quer porque nós já deixamos a coisa rolar tão longe que ele já deixou de ser uma coisa excusa para nós ou quer seja alguma coisa que a gente realmente não percebeu e Deus está querendo nos mostrar eu penso que se nós chegamos à igreja sem o desejo de sermos surpreendidos por Deus pela santidade dele pela justiça dele pelo amor dele pela graça dele etc nós já vamos vir para a igreja com um espírito errado não é errado você querer se encontrar com seus irmãos dar um bom abraço dizer que é bom vê-lo talvez compartilhar lembra que você ficou de orar por mim nisso nisso olha o que aconteceu essa semana foi isso aqui se bem que se se pediu oração já no whatsapp você já deve ter passado a resposta hoje em dia a gente usa muito mas eu penso que todas as coisas que ocorrem dentro de uma igreja que são erradas como parte do culto elas são fruto dessa mentalidade de que eu tenho que ser agradado eu não estou indo lá para cultuar a Deus não que o nosso culto só aconteça aqui dentro mas o nosso culto coletivo é quando a igreja está reunida que ele acontece não se iluda a ponto de pensar que quando só os jovens estão reunidos o culto de vocês é completo não é que é incompleto no sentido do seu coração mas culto acontece quando a igreja está reunida toda ela conheço igrejas que tem um público de manhã e um público à noite isso não é igreja porque a igreja não se encontra eu me encontro conforme a conveniência de quem vai no horário que eu gosto estranho isso às vezes talvez seja uma necessidade aí é outra coisa mas se for puro capricho pura preferência eu vou só de manhã eu vou só à noite eu não sei se eu consigo alencar aqui os elementos que podem estar errados mas eu diria que eles todos vêm dessa raiz de eu me colocar como centro e Deus ficar em segundo plano e aí quando eu me coloco como centro é muito fácil eu chegar e ir embora para casa e dizer hoje eu não gostei do que eu vi na igreja hoje o louvor não estava legal a pregação hoje foi muito crítica e assim por diante né penso que dentro desse esquema quando nós usamos por exemplo o momento de cânticos para qualquer outra coisa se não para olhar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo vai estar fora de prumo e isso não é difícil de acontecer inclusive em igrejas muito boas porque é comum a gente querer olhar um pouquinho para aquilo que que satisfaz o meu ego quando na verdade o que satisfaz a minha alma devia ser só o Senhor Jesus Cristo não sei acho que não respondi a pergunta em termos de itens talvez daí venham outras perguntas eu acho que respondeu até além muito obrigado pastor João por favor fiquei fiquei pensando aqui se as escolas formadoras de líderes faculdades seminários também está passando por essa crise de identidade e isso está refletindo nos líderes que nós temos hoje nas igrejas eu diria que sim eu diria que sim só que eu não me lembro de nenhuma época da minha vida em que não aconteceu isso eu acho que é como o pecado Lutero dizia que o pecado é como a barba você faz de manhã de tarde já voltou então se o pecado está presente o tempo todo o desafio de sermos igreja séria com Deus vai existir o tempo todo o desafio de sermos escola teológica que agrada a Deus que prepara pessoas adequadamente sim eu creio que hoje nós estamos sendo bombardeados pela intensidade de nos vermos como relevantes aculturados por causa do dinamismo da comunicação então as coisas se espalham muito rapidamente você fica sabendo de todas as informações que você quer de uma escola teológica entrando na internet pelo menos você acha e sempre vai haver eu diria para você nas escolas mais sérias o surgimento de pessoas alunos às vezes professores que de repente você vê que estão fora de prumo e aí precisam ser ou colocados na linha de um jeito ou de outro porque se nós estamos preparando pessoas para servir a Deus eles precisam ter o melhor e eles não podem ser mal encaminhados eu creio que existe na época que eu estudei eu fiz um ano na palavra da vida depois eu voltei para São Paulo para trabalhar e terminei na faculdade teológica batista lá de perdizes eu tinha ótimos professores mas eu tive um professor que me disse em sala de aula que Moisés obteve os dez mandamentos do código de Amurabi não foi das mãos de Deus um professor que ao dizer coisas assim vários de nós alunos levantamos e saímos da aula dele e fomos conversar com o diretor e dissemos nós não vamos assistir mais aula de um professor que dizia essas coisas agora existe essa coragem essa determinação para fazer isso hoje não sei imagino que exista mas existe sim e isso vai ser uma luta constante acho que nós nunca vamos nos ver livres desse desafio de seriedade nas escolas teológicas ok mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta então pastor Eros fique à vontade para continuar nos desafiando com outras passagens obrigado eu vou pedir que vocês abram as suas bíblias agora voltem só algumas eu gostei de crônicas segunda crônicas hoje está me fascinando volte um pouquinho nós estamos no capítulo 29 vamos para o capítulo 16 eu vou ler um único versículo ali e nós vamos tratar do contexto dele segundo crônicas 16 9 antes de nós lermos esse esse versículo eu quero dizer para vocês que essa experiência de pregar de expor a palavra de Deus é muito interessante eu nunca me dou por satisfeito quando eu vou pregar ou dar uma aula eu sempre quero ir mais fundo e às vezes eu tenho da parte da minha esposa eu tinha da parte dos meus filhos quando eles estavam perto às vezes o comentário de que eu estava explicando demais usando muitos versículos gastando muito tempo com uma coisa e no fim o terceiro ponto ficava prejudicado que eu saia correndo para terminar eu me sinto assim com relação a essas mensagens ligadas a um avivamento pessoal eu penso que elas devem funcionar como uma espécie de abridor de apetite eu não posso fazer mais do que isso o resto quem tem que fazer é você que me ouve é o Espírito Santo no seu coração e você ouvindo a voz dele então eu espero que ao abordarmos essas coisas esse próximo assunto agora eu chamaria de um coração totalmente entregue a Deus ou 100% entregue a Deus é um bom exemplo disso eu vou tocar só na ponta do iceberg se você conhece a figura do iceberg você sabe que tem muito mais embaixo do que você enxerga é mais ou menos isso eu vou simplesmente pincelar e eu espero que o Espírito de Deus trabalhe mais a fundo e é preciso introduzir o assunto desse momento dizendo que mesmo conhecedor do estado de completamente perdidos sem Cristo nosso estado de Jesus falando sem mim vocês nada podem fazer e também conhecedores daquilo que Paulo diz da minha carne não habita bem algum assim mesmo Deus quer 100% do seu coração e do meu coração ele não quer 99% ele quer 100% observe o que diz segundo crônicas 16 9 a primeira parte do versículo pois os olhos do senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração isso é NVI a revista é atualizada se você tem ela diz assim porque quanto ao senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele ao meio do século 21 diz porque os olhos do senhor passam por toda a terra para que ele se mostre forte para com aqueles cujo coração é íntegro íntegro para com ele nós cultuamos um Deus cujos olhos escaneiam toda a terra o tempo todo é o que o versículo está dizendo para nós o que que Deus está procurando aqueles cujo coração é piedosamente devotado a ele e para com esses Deus jamais se furta de uma ocasião de socorrê-los maravilhosamente quando eles se acham numa posição de sentirem que precisam de alguma coisa desse Deus o contexto aqui é o rei Asa o rei Asa era rei de Judá e ele sendo atacado por Baasa rei de Israel depois que Israel se dividiu entre tribos do norte e sul a guerra mais constante era dentro deles mesmo não eram nem os inimigos de fora e quando ele vai ser atacado pelo rei Baasa ele procura socorro de um rei pagão parece o seu companheiro Acas mais tarde o rei Benadad rei da Síria e isso seria humanamente errado seria algo meramente humano mas não tão estranho se no capítulo 14 ao ser atacado por um milhão de Etíopes esse mesmo rei Asa com 300 mil soldados não tivesse se refugiado somente em Deus e tivesse obtido uma estrondosa vitória abra sua bíblia no capítulo 14 vamos ler juntos os versículos 8 a 15 segundo crônicas 14 8 a 15 Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá equipados com escudos e grandes lanças e 280 mil de Benjamim não eram só 300 mil eram 580 mil armados com escudos pequenos e arcos todos eles todos eram valentes homens de combate o Etíope Zerá marchou contra eles com um exército de um milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa Asa saiu a enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Jefatá perto de Maressa Asa então Asa aclamou ao Senhor o seu Deus Senhor não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos ajuda-nos ó Senhor ó nosso Deus pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército ó Senhor tu és o nosso Deus não deixes o homem prevalecer contra ti o Senhor derrotou os Etíopes diante de Asa e de Judá os Etíopes fugiram e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar e caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se foram destruídos perante o Senhor e as suas forças e os homens de Judá saquearam muitos bens destruíram todas as cidades ao redor de Gerar pois o terror do Senhor havia caído sobre elas saquearam todas as cidades pois havia nelas muitos dispósitos também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas cabras e camelos e então voltaram para Jerusalém aí você se pergunta o que houve com Asa um rei que obteve uma vitória estrondosa como essa para de repente ele virar casaca se esquecer de Deus o problema é que nós não sabemos a Bíblia não diz para nós aliás se vocês lerem o restante do capítulo 14 Asa no versículo 16 depõe sua própria mãe a NVI diz que era sua avó do posto de rainha mãe diz o texto pois ela havia feito um poste sagrado repugnante nós só sabemos que esse Asa começou muito bem mas ele terminou mal e por isso o versículo 9 do capítulo 16 diz o que nós já lemos pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração e aí acrescenta nisso você Asa cometeu loucura ele tinha conhecido um Deus poderoso que o salvou de uma forma miraculosa e agora ele vai procurar ajuda com o rei ímpio para ter socorro de agora em diante terás que enfrentar guerras essa introdução é apenas para situar o versículo 9 a ideia de que Deus quer se fazer forte para com aqueles que tem o coração totalmente dedicado a ele e o mais estranho é que eu não sei se é com o passar do tempo eu não sei bem precisar mas eu penso que quando a gente se converte quando a gente chega aos pés de Cristo a gente é salvo existe aquele momento que o nosso coração está 100% nas mãos de Deus nós não vemos outra coisa mas e aí quando a nossa vida cristã progride será que esse coração dedicado a Deus não cai para 90% 80% 50% 20% 10% é nisso que o diabo quer que nós criamos que é possível se sustentar essa vida que não é de 100% dedicação a Deus a mensagem que eu quero trazer para vocês esse recado agora é que o coração dividido não 100% dedicado a Deus no fundo é um coração voltado a si mesmo que coloca Deus de lado e isso não termina bem três são os elementos necessários para que tenhamos o coração 100% dedicado a Deus o primeiro deles é conhecimento o que é o nosso coração como a Bíblia o descreve a Bíblia diz que o coração é o nosso verdadeiro ser observe esse diagrama que você vai ver aí que vem de um livro excelente chamado Ídolos do Coração da ABCB editora que mostra o nosso coração é tudo isso mente, afeições e vontade e eu quero começar com um texto pouco citado mas muito esclarecedor a respeito do nosso coração primeiro crônicas 28 se você abrir sua Bíblia para lá talvez nem precise eu só vou citar um versículo nós encontramos nesse capítulo de primeiro crônicas 28 Davi já ao final da sua vida rei idoso passando o bastão Davi é o personagem mais citado na Bíblia depois de Jesus há 66 capítulos no antigo testamento escritos por ele sobre ele mais que Abraão Isaac e Jacó juntos no novo testamento tem 59 referências a Davi nós sabemos dos pecados de Davi nós conhecemos as vaciladas de Davi mas nós conhecemos também o profundo arrependimento e contrição do coração dele um homem que terminou a sua vida com um testemunho positivo duas vezes testemunhando sobre quem Davi foi Deus disse que ele foi um homem segundo o coração dele Deus agora Davi está idoso e todo mundo está se perguntando quem é que vai substituir Davi no trono quem é que vai construir o templo da adoração ao Senhor Davi reúne toda a liderança de Israel em Jerusalém e ele anuncia que Salomão é esse escolhido e o texto nos dá a ideia de que Davi chama Salomão e diante de todos ele como que bate um papo na frente com o filho para todo mundo escutar a gente naquela época não tinha sistema de som para pensar nisso como é que ele fez eu não sei mas é como se estivesse só os dois todo mundo escutando então os versículos 9 e 10 de 1 Crônicas 28 diz assim e você meu filho Salomão reconheça o Deus do seu pai sirva-o de todo o coração e espontaneamente pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos se você o buscar o encontrará mas se você o abandonar ele o rejeitará para sempre veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que me sirva de santuário seja forte e mãos ao trabalho talvez esse texto seja um dos mais reveladores para nós entendermos de forma prática como funciona o coração e que Deus é o único que pode lidar adequadamente com ele David diz para Salomão reconheça o Deus do seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente Salomão é importante você reconhecer que Deus é Deus ele não é qualquer outra pessoa como você e eu é Deus soberano eterno e assim por diante sirva-se Deus Salomão de todo o coração 100% espontaneamente Deus tem que ser o foco da sua vida meu filho e você deve servi-lo de alma voluntária a ideia aqui espontaneamente alma voluntária é a mesma ideia daquele texto do novo testamento que a gente gosta de dizer falando sobre contribuição que a gente diz que Deus ama o que dá com alegria essa ideia que dá do que transborda desse coração que a pessoa está contribuindo mas o fator encorajador vem agora aquele que pode nos trazer um coração 100% dele é quem realmente conhece o funcionamento do coração a continuação do texto diz pois o Senhor sonda todos os corações lembra de Deus escaneando no outro versículo e conhece a motivação dos pensamentos aí é que a coisa vai aí é que aí é que aperta mesmo Deus sabe tudo que você e eu dizemos a forma que agimos reagimos mas ele vai mais fundo ele sonda todos os corações Deus Deus é o único que sabe que está no seu coração e no meu coração mesmo que nós não abramos a boca mas a próxima frase para mim é a campeã de todas Deus conhece a motivação dos pensamentos o texto está dizendo que além de conhecer tudo a nosso respeito ele sabe que está por trás de cada pensamento nosso eu queria que você pensasse nisso por um instante ele sabe porque por exemplo ao vermos uma mesma cena uma pessoa externa misericórdia outra pessoa externa ira a mesma cena tudo isso vem de onde? daquilo que motiva os nossos pensamentos eu acho interessante que nesse texto que nós lemos agora de 1ª Crônicas 28, 9, 10 depois está com o filho para que ele conhecesse o Deus que sonda os corações e conhece a motivação dos pensamentos ou seja Deus de quem nós não podemos querer não estar perto e não ter comunhão com ele David diz para o filho se você o buscar você o encontrará mas se você o abandonar ele o rejeitará para sempre e é triste nós pensarmos o fim de vida que teve Salomão começou muito bem terminou mal diferente do seu pai nosso Deus é o Deus da exclusividade ele espera que nós o busquemos e quando nós o fazemos de coração ele se permite achar mas David também diz a Salomão mas se você o abandonar ele o rejeitará para sempre o exemplo do texto do texto de João 15 a exemplo do texto de João 15 não me parece que o contexto aqui seja outro senão de perda de utilidade não está falando de perda de salvação é um jogar fora da oportunidade de serviço que Deus dá para você e para mim quais oportunidades de serviço Salomão tinha diante dele assumir um reino consolidado próspero que gozava de paz não tinha adversários que ameaçassem de quebra teria o privilégio de edificar local de adoração ao Deus soberano do universo e o texto encerra dizendo veja que o senhor escolheu o escolheu para construir um templo que me sirva de santuário seja forte mãos ao trabalho para construir o que que Deus te chamou você tem buscado a ele de todo o seu coração como diz Mateus 22 37 ame o senhor do seu Deus de todo o seu coração toda a sua alma de todo o seu entendimento o versículo 38 diz esse é o primeiro e maior mandamento primeiro por questão de prioridade maior por não haver nada mais importante mas eu gostaria que nós entendêssemos um pouquinho mais o nosso coração vamos voltar ao desenho que nós já vimos antes as principais operações de nosso interior do nosso ser aquilo que a Bíblia invariavelmente chama de coração são raras as vezes que coração não signifique tudo isso são nosso intelecto nossas emoções e nossa vontade mas ao contrário que possa que possa aparecer não são três departamentos independentes que funcionam cada um no seu canto distintos no nosso coração na nossa vida tudo isso funciona ao mesmo tempo e completamente interligado primordialmente o termo Bíblio coração diz respeito ao nosso intelecto nossos pensamentos nossas crenças nossas lembranças juízos consciência e discernimento isso é bem diferente da visão costumeira humana de coração que pensa nessas atividades como externas ao coração veja alguns versículos que ilustram isso pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos se assim não fosse poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter se eu os curaria Mateus 13 Romanos 1 mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram Romanos 10 10 pois com o coração se crê para a justiça 1º reis 3 12 eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir aqui nós temos algumas pinceladas do que o coração faz mas bíblicamente falando o coração é sério daquilo que os puritanos chamavam de as nossas afeições nossos desejos anseios sentimentos imaginações emoções por isso nós dizemos por exemplo que a atitude do rapaz partiu o coração da sua amada mas bíblicamente falando sentimentos e desejos são apenas uma função no coração a bíblia se refere ao coração como essa área essa nossa área interior da sua mente salmo 73 7 literalmente a expressão aqui seria coração transbordam maquinações concede-te o desejo do teu coração salmo 20 versículo 4 digam os desanimados de coração sejam fortes etc Isaías 35 se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta Tiago 3 siga por onde o seu coração mandar Eclesiastes 11 9 o terceiro item de funcionamento do coração é a vontade a vontade é a nossa parte interior que escolhe que determina as ações que nós vamos tomar versículos também ilustram isso Josué 24 15 escolham hoje a quem vocês vão servir onde é que é feita essa escolha no coração quem é o homem que teme o senhor salmo 25 12 ele o instruirá no caminho que deve seguir literalmente escolher as três partes intelecto afeições vontade funcionam o tempo todo uma ligada a outra dependente da outra em Hebreus 11 24 a 27 nós lemos isso bem ilustrado na vida de Moisés prestem bem atenção que esse texto é bem elucidativo pela fé Moisés já adulto recusou a ser chamado filho da filha de faraó preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo por amor de Cristo considerou a desonra riqueza maior do que considerou a desonra e riqueza maior do que os tesouros do Egito porque contemplava a sua recompensa pela fé saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível então acompanhem comigo olhando para esses versículos aqui a mente de Moisés avaliou considerou a vergonha como uma felicidade maior do que os prazeres do pecado as afeições de Moisés ansiaram pela felicidade da sua mente a felicidade que sua mente considerava mais valiosa que os prazeres do pecado que estavam diante dele ali no Egito como líder a imaginação de Moisés olhou para o futuro e vislumbrou o galardão que caberia a ele por tomar esses passos a mente dele passou a informação as afeições de que esse galardão traria maior felicidade que tudo que o Egito tinha a oferecer para ele então Moisés pensou sentiu desejou e agiu com base em sua crença que a vergonha que sofreria por amor a Cristo lhe traria maior felicidade que os prazeres lá no Egito isso tudo fez com que a vontade de Moisés fosse movida a agir e ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó Moisés creu que a vergonha e a privação por amor de lealdade devidas a Deus eram melhores que uma vida de poder e prazer lá no Egito isso nos leva a nossa segunda consideração nosso coração é inclinado contra inclinado para Deus ou contra a segunda colocação é a nossa consciência nosso coração é inclinado para Deus ou contra Deus estou fazendo uma pergunta nós sabemos pela palavra de Deus que até chegarmos ao céu nós não experimentaremos um período em que o nosso coração esteja completamente conformado a amar a Deus de nos agradarmos dele Jeremias 17 9 diz o que para nós nós conhecemos bem esse texto o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável que doença é essa que ele está falando gente como é que se chama pecado quem é capaz de compreendê-lo Paulo dizendo miserável homem que sou eu quero fazer o que é certo mas faço o que é errado Elise Fitzpatrick autora desse livro fantástico chamado do Idos do Coração ela escreve com bastante propriedade esse fato ela diz assim nosso coração é falso ele nos engana nos iluda de modo que pensamos que nossos desejos são puros que queremos o que queremos porque é uma coisa boa a qual Deus aprova nosso problema de coração é hereditário teve sua origem lá na queda desde Adão todos os seres humanos tem sofrido com esse problema e Jesus ensinou que o coração é fonte de todos nossos pensamentos palavras e atos pecaminosos ele disse lá em Mateus 15 19 pois do coração saem os maus pensamentos os homicídios os adultérios as imoralidades sexuais os roubos os falsos testemunhos e as calúnias falando português bem claro gente a cada dia nós temos que fazer uma escolha se vamos amar mais a Deus ou se vamos amar mais a nós mesmos ou aos deuses aos ídolos que nós criamos a nossa dificuldade reside exatamente no fato de que nosso coração nos engana fazendo com que nós pensemos tantas vezes de um modo pecaminoso de ser que o modo pecaminoso de ser seja o melhor o mais piedoso rumo a seguir às vezes o diabo é desculpe o termo safado o suficiente para fazer a gente pensar isso por exemplo os fariseus se empenhavam que se empenhavam pela crucificação de Jesus veja bem se a gente não é parecido com eles eles o entregaram a Pilatos movidos a inveja eles achavam que ao fazer essa entrega de Jesus a Pilatos estavam prestando um culto a Deus eles eram tão sérios quanto ao pecado conforme a visão que eles tinham que eles se recusaram a entrar no pretório de Pilatos está em João 18 28 para não se contaminarem durante a Páscoa o problema dos fariseus é o mesmo que o nosso amar qualquer coisa qualquer pessoa mais do que amar a Deus eles tinham um Deus muito visível Deus com letra minúscula era o respeito dos outros admiração dos homens esse era o Deus deles mais do que eles procuravam a aprovação do próprio Deus todo poderoso amar qualquer coisa mais do que a Deus é idolatria e a idolatria sempre produz um coração enganado diz a autora do livro a Bíblia por isso é muito clara para mostrar o homem que ele é naturalmente inclinado para o mal ah tem muito crente que não gosta de ouvir isso que reage quando ouve isso além do texto que nós já citamos Jesus dizendo que tudo de podre brota do nosso coração nós temos outros versículos que confirmam isso veja o que Deus diz em Gênesis 6 5 o senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal isso antes de vir o dilúvio por causa disso veio o dilúvio aí alguém diz não mas isso foi antes do dilúvio quer ver o que Deus diz depois do dilúvio capítulo 8 versículo 21 Deus declara que o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância por isso Davi ecoa no capítulo 51 salmo 51 5 sei que sou pecador desde que nasci sim desde que me concebeu minha mãe eu já nasci com semente de pecado Davi está dizendo eu herdei isso do nosso pai Adão o coração dos homens Eclesiastes 9 3 está cheio de maldade de loucura durante toda a vida isso nos ajuda a entender o problema que Paulo expõe lá em Romano 7 sintetizando ele diz assim versículos 22 e 23 pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo guerreando contra a lei da minha mente tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros por um lado ele buscava Deus por outro ele corria atrás do pecado qualquer semelhança conosco não é mera coincidência parece a luta que você enfrenta todo dia eu posso dizer pra você que parece muito com a luta que eu enfrento todo dia eu me sinto exatamente como Paulo e a conclusão tem que ser franca como foi a dele miserável homem que eu sou quem me libertará do corpo sujeito a esta morte essa expressão que Paulo usa miserável precisa ser bem entendida o termo vem da ideia de alguém que fica tomado de feridas por esforço ou por castigo seguido acima do que alguém aguenta como se a pessoa tivesse sido açoitada há um tempo atrás o Sara e eu passamos um mês em Vila Velha trabalhando numa igreja lá de gente conhecida nós passamos o mês todo ministrando lá na igreja e eles nos colocaram num apartamento de frente pra praia desagradável e a gente saia pra caminhar só pra não perder o pique da caminhada que a gente mantinha e nós sabe como é que é né caipira que não vai pra praia toda hora fomos caminhar na areia descalços depois de uma hora de caminhada o que tinha debaixo da planta do nosso pé bolhas os dois ficamos com bolha na sola do pé mas Paulo não está falando uma simples bolha que você corrige em alguns dias como aconteceu conosco ele está falando de um castigo que ele não para de sofrer a surra que o pecado está dando nele deixando completamente machucado sem ânimo sem forças pra reagir por isso ele faz aquela pergunta quem me libertará do corpo sujeito a esta morte isso nos conduz a terceira consideração sobre o assunto que nós queremos fazer a ação como eu posso ter um coração entregue a Deus completamente dele a resposta é extensa ela passa pelo combate aos ídolos que nós abraçamos que criamos ao longo da nossa caminhada será que o rei asa por exemplo depois de ser tão zeloso ele não baixou a guarda ele não relaxou será que ele não achou que ele era o cara olha só Deus fez milagre comigo derrotou um exército dobro do tamanho que eu tinha e hoje nós não temos tempo para entrar nisso tudo mas eu preciso dar o início da resposta a vocês e ela está ligada ao que Paulo conclui em Romanos 7 versículo 25 graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus mas com a carne da lei do pecado é como se Paulo dissesse no meu coração existe a consciência do que é certo mas existe a inclinação para fazer o que errado meu coração nossa vitória começa quando nós começamos a entender o preço que Cristo pagou e o que isso significa para nós na nossa luta diária contra o pecado contra um coração que é enganoso que é por natureza inimigo de Deus a palavra de Deus diz assim 2 Coríntios 5 21 Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus sabemos todos os que um dia já cremos em Cristo Jesus que ele tomou o nosso lugar na cruz mas precisamos entender isso mais intensamente para que o diabo não nos mantenha derrotados nessa questão de servirmos a Deus de todo o coração quando Jesus foi pregado naquela cruz Cristo o perfeito Deus homem que nunca pecou mas que pôde ser nosso salvador porque ele partilhou da nossa humanidade falou Deus o tornou pecado por nós isso não quer dizer que Deus tornou Jesus um pecador não entenda errado ele se manteve tão santo como ele sempre foi mas ele foi tratado por Deus como se fosse culpado por todos os seus pecados e todos os meus pecados Deus teve que dar as costas para seu filho a quem por toda a eternidade na nossa linguagem humana passada ele jamais deixara de ter plena comunhão a ira de Deus foi exaurida em Cristo Jesus naquele momento a imputação de nossos pecados a Jesus na cruz é que nos torna por ação de Deus justiça do próprio Deus é só por isso não existe nada em você meu querido e minha querida que te atrai a Deus existe nada em mim que me possa fazer atraente a Deus é somente pela justiça que Jesus nos deu lá na cruz é somente por ele ter carregado todos os nossos pecados e trocado isso com a justiça dele para que nós fôssemos aceitos por Deus vistos como justos justificados pois em Cristo Jesus Romanos diz para nós nossa aceitação por parte de Deus não tem nada a ver com quem você e eu somos com o que nós conseguimos ou deixamos de conseguir fazer tem apenas a ver com o que Cristo fez apenas por isso ele pôde clamar está consumado ou seja a dívida está completamente paga esse termo está consumado ele ele é um termo de contabilidade você lembra na época que a gente pagava carnê vocês mais novos não sabem o que é isso hoje é tudo internet mas houve um momento em que nós mais velhos comprávamos alguma coisa prestação e a gente tinha que até a loja pagar então o carnê tinha várias folhas então quando você pagava a prestação o caixa botava lá pago ai você saia de lá com a sensação mais uma prestação que eu paguei casa própria seja o que fosse quando Jesus disse isso é como se ele tivesse pego o livro dos pecados da sua vida e ele carimbou cada página pago 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 cada um dos nossos pecados pagos por ele para nós entendermos melhor essa declaração nós precisamos lembrar que depois que Jesus fez a declaração ele rendeu o espírito e ele expirou e ai nesse preciso instante da história Deus se mostrou satisfeito com a oferta de vida de Jesus da vida de Jesus porque lá no templo havia um véu muito grosso que separava o lugar santíssimo ou santo dos santos do chamado lugar santo lugar santíssimo era a imediata presença de Deus é onde a arca da proposição estava era ali que o propiciatório onde o sumo sacerdote uma vez por ano correndo risco de vida ele adentrava ali sem pecado para não ser fulminado pela santidade de Deus e ele derramava o sangue do cordeiro para que Deus fosse propício ao povo e naquela época o pecado era coberto depois que Jesus morreu ele foi liquidado ele não foi apenas coberto mas o sacerdote ia para lá e ele tinha cinetes na sua roupa de forma que as pessoas estavam de fora podiam ouvir se ele ainda estava vivo se havia barulho de cinete é porque ele estava vivo ainda porque se ele tivesse sido fulminado pela santidade de Deus pela justiça de Deus eles iam saber com o cessar do barulho dos cinetes diz a tradição alguns historiadores dizem que ele entrava com uma corda amarrada ao tornozelo e essa corda se estendia até o lado de fora que ninguém ousaria puxar um sumo sacerdote morto santo santo para o lado de fora se entrasse lá morreria do mesmo jeito eles puxavam pela corda dizem assim os comentaristas mas dá para a gente entender no momento em que Jesus morreu o véu que fazia essa separação ele se rompeu e qual é a descrição que a Bíblia faz de como esse véu se rompeu ele se rompeu como? de alto abaixo de quem foi a iniciativa de se romper? Deus Deus está dizendo eu estou satisfeito agora eu estou aqui para vocês virem a mim através de Jesus sempre através de Jesus e meus queridos nós alimentamos uma uma ilusão que eu creio que é sugerida pelo diabo a gente chega a Deus por Jesus e depois nós achamos que na nossa vida cristã o resto vai acontecer por nós pelas minhas forças pelo que eu sou pelo que eu faço e aí no primeiro pecado que vem o diabo vem com tudo como é que é? você não é o queridinho de Deus? olha só que tranqueira que você é e se nós não temos a visão correta que foi Jesus que fez a gente é capaz de aceitar esse recado do diabo e a gente começa a dizer eu sou podre mesmo eu não tenho jeito e a gente diz isso como se Deus fosse olhar para nós por nós mesmos enxergando a nós e não enxergando o que Jesus fez nós voltamos a ideia de querer agradar a Deus com o que nós fazemos eu não estou sugerindo por nenhum momento que a gente tem que nesse momento dizer assim ah, então vamos levar a vida numa boa não é isso vamos levar a vida sem esquentar com o pecado não é isso mas certamente não é tendo crido em Cristo para sermos salvos levar a vida diante de Deus a partir daí na nossa força dependendo do que fazemos ou deixamos de fazer meu querido se você leva uma vida em que você peca uma vez por semana e eu peco cinquenta acho que é pouco isso você aos olhos de Deus é igualzinho a mim porque você está sendo visto por Deus através de Jesus e eu também sou quando o nosso coração é penitente diante de Deus quando nós chamamos pecado de pecado a ira de Deus se exauriu completamente em Jesus algum mérito meu nessa história nenhum é por isso que Paulo exclama graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor Paulo está absolutamente convicto de que mesmo enfrentando uma luta na qual tantas vezes ele se sente derrotado principalmente quando ele contempla a santidade de Deus porque meus queridos você não vai ter vitória contemplando a vida do seu irmão que peca mais do que você isso só vai te dar motivo para pecar mais mas quando nós contemplamos a santidade de Deus e nós percebemos o quão pecadores nós somos nós nós nos tornamos convictos que quando Jesus voltar ele será finalmente nós seremos finalmente resgatados por Jesus para nunca mais pecarmos é só quando Jesus voltar que vai ter essa vitória gente não vai ter antes nossa luta contra o pecado haverá momentos em que nos sentiremos desmotivados tão longe do ideal de nós sermos parecidos com Jesus mas nós nunca precisamos temer a desistência de Deus ele prometeu que ele acabará com a obra que ele começou em nós diz Felipenses 1.6 e se Deus prometeu que ele acabará a obra que ele começou em você pode ter certeza que ele vai acabar meu irmão minha irmã é só nessa certeza que a gente vai em frente com a vida cristã nós precisamos como Davi ter um coração contrito chamando pecado de pecado dependendo exclusivamente da graça de Jesus que nós vamos enfocar hoje à noite Deus permitindo nós precisamos ser humildes o suficiente voltando ao assunto que nós tratamos na primeira hora dessa manhã precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer que sem Jesus nós nada podemos fazer e eu quero terminar dizendo para você que se você deseja ser um servo de Deus uma serva de Deus cujo coração é de fato de Deus o primeiro passo nesse rumo diante de Deus é reconhecer o quanto o seu coração não não é totalmente dele esse é o primeiro passo assuma a postura daquele leproso não sei se você se lembra de Mateus capítulo 8 Jesus tinha acabado de pregar o maior sermão da sua vida o sermão do monte um sermão em que Jesus colocou o padrão lá em cima eu diria para vocês Jesus colocou o padrão no impossível sede vós pois perfeitos como é perfeito o vosso pai que está no céu está de brincadeira Jesus como é que eu vou fazer isso esse é o padrão que Jesus colocou quando ele desce do monte quem é a primeira pessoa que vai ter com ele um leproso você sabe quem era o leproso naquela época a pessoa mais combatida da sociedade mais abjeta da sociedade o leproso tinha a obrigação eu não sei quantos metros exatamente era mas digamos que eram os 15 20 metros se você chegasse na direção dele e você não o identificasse como leproso ele tinha a obrigação de bater no peito e gritar leproso leproso como quer dizer eu sou imundo não chega perto de mim aquele leproso que viu Jesus elevar o padrão tão alto enxergou em Jesus o Deus que perdoa o Deus que cura da nossa maior doença chamada pecado ele se aproximou de Jesus ele já quebrou o paradigma ele se aproximou de Jesus ele foi contra o que a lei dizia e ele disse para Jesus se queres podes purificar-me e é o que mais interessante a Bíblia diz que Jesus tocando Jesus botou a mão naquele homem imundo porque ele é Deus e ele diz eu quero eu estou vendo um coração contrito aqui um coração que me reconhece como Deus um coração que reconhece o seu pecado eu quero ficar limpo e o que o texto diz para nós imediatamente ele ficou curado queridos nós temos que chegar diante de Deus com essa postura do leproso nós somos leprosos mas nós temos um Jesus que está querendo tocar na nossa vida e dizer eu quero que você fique limpo da tua lepra eu quero o seu coração totalmente nas minhas mãos e não é fazendo força eu vou falar algumas coisas que você vai estranhar porque é normalmente o que a gente fala de púlpito não é você dizendo esse ano eu vou ler duas vezes mais a minha Bíblia do que eu li no ano passado eu vou passar mais dobro do tempo em oração não é isso eu não estou dizendo que oração e Bíblia não são importantes mas não é a sua força não é a sua iniciativa a única iniciativa que você pode tomar que é positiva nesse sentido é a mesma de Paulo miserável homem que sou e aí poder dizer graças a Deus por Jesus Cristo Deus não haverá de usar alguém que não tenha preocupação de lindar inteiramente o seu coração Deus também não haverá de usar um servo uma serva que desprezando a compreensão de que tudo que está envolvido na morte de Jesus julga ter algum mérito espera ter algum mérito procura ter algum mérito diante de Deus uma pitadinha que seja mas Deus sempre terá alegria de usar um servo uma serva que mesmo lutando arduamente contra o pecado consegue enxergar a vitória em Cristo e é por ela encorajado a continuar lutando contra o pecado lutando para ter um coração inteiramente dedicado a Deus será que nós precisamos mais do que isso para começar curva a sua cabeça em oração eu vou deixar que você bata um papo com Deus de acordo com o Espírito Santo disser para o seu coração nesse momento com o Espírito Santo Pai querido nós te agradecemos porque a tua palavra é tão esclarecedora da nossa realidade e da tua realidade do teu desejo de achar pessoas que são 100% comprometidas com o Senhor Pai nós conhecemos um caminho para isso é reconhecemos o quanto nós não somos 100% dedicados ao Senhor por causa dessa luta infame que nós enfrentamos diariamente contra o pecado e ó Pai sem a tua graça sem o que Jesus fez por nós no Calvário nós não temos nem por onde começar convence-nos ó Pai de que tudo que o Senhor espera ver na nossa vida foi feito por Jesus lá na cruz e que se nós vamos prosseguir em santidade de vida isso vai ser consequência de nós enxergarmos que não é pelos nossos esforços mas é pelo que Jesus fez é pela tua graça não que nós devamos desistir de nos esforçar Paulo deixa bem claro que ele se esforçava rumo ao alvo mas esse esforçar se tem que ser com vistas no que Jesus fez para ouvirmos aquela palavra de aprovação tua bem-estar servo bom e fiel foste fiel sobre o pouco sobre o mundo te colocarei ajuda-nos ó Pai a termos um dia em que passamos pensando nisso nas oportunidades que o Senhor tem nos dado de reconhecer e agradecer pela suficiência de Jesus e seu sacrifício na cruz que o nosso coração ó Pai seja totalmente dedicado ao Senhor que nós estejamos constantemente fazendo a faxina que precisa ser feita nele mas que por Cristo Jesus nós possamos olhar para o Senhor em vitória e dizer como Paulo graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor é a nossa oração em nome de quem nós oramos amém pastor pastor muito obrigado pastor Eros por nos encorajar a sempre confiar na graça de Cristo Jesus amém 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 Legenda Adriana Zanotto